Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit, estamos aqui para mais um dia de resumo da semana. Aqui a gente compila os principais acontecimentos dos últimos dias no mundo dos lançamentos espaciais e discute os principais assuntos que estão sendo notícia nesse mundo da exploração, tá certo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso, tá certo? Lembrando que os principais momentos dessa live estarão no nosso querido e amado canal de cortes, tá bom? Nosso canal de cortes que já está com mais de 11 mil inscritos, muita gente assiste, muita gente gosta, então os principais momentos estarão lá para você depois desta live, então não perca que vai valer a pena. Além disso, se você quiser ajudar a gente, mande um superchat, um PixOrbit que o QR Code está aqui na parte de cima ou na descrição tem a chave por e-mail ou torne-se membro a partir de R$2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, como a live dos membros que a gente fez agora há pouquinho e as pessoas que são da nossa comunidade aqui, da turma dos fogueteiros, conseguiu acompanhar, tá certo? Outro recado, no comentário fixado dessa live, temos o link para atualizações de Starship, hoje especialmente saiu aqui atualizações de Starship no domingo, porque eu não tinha condição de gravar durante a semana e também aconteceu bastante coisa, e lá falamos sobre teste de Starship e muito mais, vamos comentar aqui também, mas assista lá que está bem mais detalhado, tá certo? Então quero ver quem está aqui comigo. A partir de agora, vamos lá, boa noite para o BRXN, muito bom, Adriano Crespo Perazeta, salve para você, Lincoln, salve para você, Mito, salve para você, Harley Flávio, salve, Leozito, salve de novo, Pedro XX7, salve para você, André Zane, noite, o que vai acontecer? Hoje é resumo da semana, vamos lá. Boa noite para o Abacacaxi, muito bom, que estava também ali na estreia da atualização de Starship, Emanuel Buareto falou que salve, que corrida foi essa? É, foi maravilhosa, muito boa mesmo. Astronomy Network, salve para você, Dionysson, salve para você também, Diego Ramos, boa noite, o Alex falou que não está notificando suas lives para mim, vixi, tenta desativar e ativar as notificações, meu querido, tá bom? Porque o YouTube adora fazer isso com as pessoas. Adriano Crespo Perazeta, comentário antes dos assuntos principais, que corrida hoje? Estou torcendo para o Max este ano, mas Hamilton foi soda, pilotou o motel, hoje o Hamilton deu um show, final de semana todo. Johnny Cantarelli, salve para você, seja muito bem-vindo aqui ao Space Orb, olha só, temos um membro verificado aqui, muito bem, maravilha, seja muito bem-vindo, isso aí, aos pouquinhos aqui, o pessoal vai chegando, a gente já vai entrar nas nossas pautas aqui, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver, peraí, vamos lá, salve para o Gabriel Nise, Bruno Medeiros, que domingo de Fórmula 1, embalou o Cure, foi a melhor corrida do ano, eu acho que uma das melhores da história, viu? O ritmo do Verstappen ali, e do Hamilton que eles fizeram, aquela perseguição ali, não é coisa de normal não. Max, salve para você, o pessoal falando que corrida é muito boa, isso aí, boa noite para o Juscelino Batista, interessante saber que vocês, amantes dos foguetes, também gostam de Fórmula 1, assim como eu gosto. Andrei Cessi, salve para você, Marlinton, salve, Luiz Felipe falou que salve Pedrão, resumo da semana tão esperado, isso aí, Diego Costa, salve, goleada do Mengão, atualização de Starship, resumo da semana em menos de 3 horas, isso aí, Enem, salve para você, João Esposito, salve nosso membro, muito bom, salve Pedrão, boa noite, Moisés Aragão falou aqui, Leozito, Pedro, torce para quem não é Fórmula 1, eu torço para o Fétel, mas ele não vai ganhar mais nada tão fácil assim, mas esse ano eu estava no começo, é que assim, eu não gosto do Hamilton, eu não gosto do Verstappen, mas acho que entre os dois, eu prefiro que o Verstappen ganhe, mas eu acho que o Hamilton é mais piloto, salve para o André Oliveira, Daniel Valentim, salve Everton, salve, Thales Lucas, salve para você, Danilo dos Santos, salve para você, a corrida de hoje foi solda, foi mesmo, Daniel Taiguara mandou 2 reais de superchat, já abriu os trabalhos aqui, muito bem, salve, salve meu querido, no que ajuda os produtores do Raptor do B2, do B2, como assim no B2, não seria no B4, na verdade, que o B4 que está com proteção no Raptor, Arthurito, salve para você, Anderson Santos, boa Pedrão, muito ansioso para o teste orbital do Starship, vou mandar minha sogra, que da última vez deu, não, coitado, Feta está tirando lente de pedra da Somart, está mesmo, Raul Melo, salve para você, Ronaldo Araújo, salve Daniel Taiguara, falou B4, vamos falar, as proteções do B4, eu falei delas na atualização do Starship, eu tenho até uma foto aqui que está fácil, vocês assistam a atualização do Starship, gente, assista e fala lá, vai Raptor, tem que botar nos comentários, vai Raptor, para eu saber que vocês assistiram mesmo, porque senão o YouTube também não ajuda a gente a distribuir o vídeo, que está muito legal, aqui tem uma foto, que tem as proteções, deixa eu pegar a canetinha aqui, só um segundo, tem as proteções dos Raptors aqui, era aí que não foi a canetinha, só um segundinho, o aplicativo não abriu, está abrindo agora, está abrindo, aí abriu, vamos ver se ele vai funcionar, vamos ver, está aqui na, caramba mano, o bagulho veio parar aqui, espera aí, está meio bugado hoje o negócio aqui, está na tela errada, dá um segundinho de novo, agora está na tela, aqui eu tive que mexer no negócio do monitor aqui, aí ficou a maior bagunça, ele troca a tela que fica, que eu deixo só na tela, só aqui, porque senão, por nas outras duas telas, fica impossível de controlar, pronto, agora vai rolar, deixa eu voltar para os comentários aqui, muito bem, essas proteções aqui, eu acho que ainda vai, alguma coisa aqui, é uma outra coisa, acho que eles estão deixando aberto, porque eles ainda estão mexendo bastante, então aqui vai, vai alguma outra coisinha aqui, mas essas proteções, elas servem, principalmente para, durante o lançamento, principalmente durante o lançamento, quando essa chama, vier toda aqui para baixo, ela vai refletir, vai revoltar muita coisa, seja gás, seja, a própria chama, que às vezes bate, e pode voltar, de alguma forma, para o motor, e subir detrito, entre outras coisas, tá, então, eles põem isso daqui, para, se voar pedra, voar alguma coisa aqui, ele bate nesse negócio, e não, e não causa nenhum problema, e nem, ajuda também a segurar o efeito solo, um pouquinho que acontece, querendo ou não, vai acontecer o efeito solo aqui, então, eles fazem, para isso, a única função dela, é basicamente, porque depois que vai para, vai ali para, decola, já liberou o pad ali, ela já não tem mais, muita efetividade, porque, não tem mais nada, que possa acertar ali, né, é bom que você fica, com o ambiente bem, mais controlado aqui dentro, né, e menos suscetível, a problemas, mas, é basicamente para isso, vamos ver aqui, Mercedes com Raptor escondido, isso aí, voltando a acompanhar, a maratonão, nos vídeos novos, muita novidade, Pedro, olha, Emanuel, bastante novidade, viu, sempre tem bastante novidade, e a gente faz o possível, para acompanhar tudo, Felp, salve para você, muito bom, buenas tardes, muito bem, como é grande esse foguete, rapaz, é grande mesmo, Bruno, esse aqui, esse aqui é um monstrão, o Booster 4, é um monstrão mesmo, esse aqui nem estava na pauta, mas, eu acho legal comentar, a gente falou sobre isso aqui, tem uma atualização do Starship, acho que é da semana passada, que eu falo um pouco mais, sobre, essa proteção térmica, se não é da semana passada, é da retrasada, não vai ser muito peso morto, não cara, porque se bater alguma coisa, nesses motores e estragar, aí o Starship, o Super Heavy inteiro, vai ser um peso morto, é por isso, será que a propulsão nuclear, será o futuro, ela pode ser que seja, mas não para viagens, não para sair da terra, da atmosfera terrestre, depois que você foi para a órbita, os motores nucleares, são muito bons, Pedro, não sei desenhar mesmo, que o digitalizador tem, esse mesmo é digitalizador aqui, se não, eu não conseguiria escrever, isso aqui na mão, deixa eu ver, teste, vou escrever teste, no mouse, e vou escrever, ver teste com a caneta, tá, bem melhor, então, Aline aqui, não mandou 10 reais aqui, muito obrigado, minha querida, valeu, Pedrão, parabéns pelas lives, de atualizações, vejo o react, no canal do Marcelo Space, isso aí, muito obrigado Aline, valeu, mesmo abraço lá, para o Marcelo Space, muito bom, Marcelão, que é nosso moderador, aqui também, tá lá, fazendo o seu canal também, de astronautica ali, muito bom, deixa eu ver aqui, só acertar o negócio, a gente já vai começar, os nossos assuntos do dia, porque tem muita coisa legal, para a gente comentar, deixa eu só ver, que acho que o Gui mandou um pix aqui, mandou o Rodolfo, mandou o Rodolfo Sócrates, mandou um real, muito obrigado, e o Rafael Souza Xavier, mandou aquele pix, muquirana de dois centavos, que a gente adora, muito obrigado, vamos lá, Pedro, acha que em breve, esses mecanismos, ficará tudo no interno, do Super Heavy, não, acho que não, a partir, os COPVs, que ficam em volta, aqueles cilindros, eu acho que eles vão, para dentro no futuro, eu acho que eles não, vão ficar todos para fora, que nem ele está lá, ele está basicamente assim, tem um Super Heavy aqui, e aí tem uma, aqui os motores, tudo mais, e aí ele fica, botaram uma proteçãozinha, aqui nos COPVs, dos cilindros, mas, eu acho que isso aí, vai acabar alguma hora, indo para dentro, eles conseguem ajeitar, isso lá dentro, boa tarde para o Samuel Marques, muito bem, ideias da caixa, falou aqui, acredito que a proteção térmica, para aguentar a descida, para o posto, também tem essa, ajuda na descida também, porque a chama, quando ela vai, quando desce, ela vai espalhando, para tudo que é lado, então, acaba ajudando também, tá, é tanto para subir, quanto para descer, mas eu acredito, visto como, como é os lançamentos da SpaceX, que eu acho que é o maior, ainda mais porque, no Raptor, no Starship mesmo, o Raptor, não tem proteção nenhuma, então, ele consegue pousar, utilizando, sem proteção, a gente já sabe, que isso é possível fazer, o problema maior, é que, são muitos motores, no Super Heavy, principalmente no lançamento, Vinícius Rocha, virou membro Falcon 9, muito obrigado, valeu mesmo, mais um membro aqui, vamos ver quantos membros, estamos no canal, a gente passou a meta de 300, agora a gente quer chegar, nos 400 membros, 400 membros, é bastante gente, deixa eu ver aqui, como é que estamos, estamos com, vamos ver aqui, 315 membros, olha só, que beleza, maravilha, vamos ver aqui, Pedrão, acha que em breve, esses mecanismos, já li isso aqui, vamos lá, então, vamos começar, a nossa pauta aqui, que tem muita coisa bacana, para a gente falar, o Feliz, o Férix falou que perdeu alguma coisa, não, só fizemos uns comentários no começo aqui, mas agora aqui vai começar a pauta, vamos lá, tivemos uma das semanas mais agitadas, dos últimos anos, em termos de lançamentos espaciais, principalmente, por causa da SpaceX, tivemos lançamentos, um outro lançamento durante a semana, que foi com o Epsilon, um foguete japonês, mas a SpaceX fez uma série de atividades, nos últimos dias, e delimitou um ritmo muito pesado, que eu acredito que é o que eles querem buscar, nos próximos anos, eles fizeram o retorno da Crew 2, certo, então, trouxeram quatro tripulantes da Estação Espacial, eles fizeram o lançamento da Crew 3, que foram mais três para a Estação Espacial, ancoragem e tudo mais, e teve também teste estático de Starship, e também teve o lançamento, mais um lançamento do Falcon 9, com Starlink, e pouso e tudo mais, é só isso aqui, só esse intervalo entre a Crew 2 e Crew 3, foi de cerca de 47 horas, para vocês terem uma ideia, por que isso aqui é importante, por que a gente está comentando isso, esse foi o menor intervalo, entre duas missões tripuladas, que os Estados Unidos já fez na história, provavelmente é o maior da história, de todos os tempos, não só dos Estados Unidos, então no tempo que uma missão tripulada desceu, a outra subiu, isso não é uma coisa que qualquer um, tem capacidade de fazer, e a SpaceX fez com maestria, é uma coisa extremamente difícil, são oito vidas que estavam em jogo, e todas chegaram aos seus objetivos, com segurança, além disso, teve o teste estático, do Starship 20, foi um teste diferente, porque foi com seis motores, coisa que não tinha sido feito, anteriormente, está certo, então isso aqui é uma coisa, bem complicada de fazer, e ainda assim, eles conseguiram no sábado, lançar o Starlink, com o Falcon 9, que deu um show de imagens, vamos comentar aqui depois, a respeito disso, então, não é, a NASA hoje não tem condição de fazer isso aqui, tá, é uma crítica a NASA, de forma alguma, tá, de forma alguma, é uma crítica, para a NASA, mas eles não tem condição de fazer isso aqui, é porque, é, eles não tem uma estrutura, tão bem organizada, quanto a SpaceX, nesse ponto, e essa quantidade de embarcações, balsas, e todo, fazer esse turnaround, e todo, é uma coisa muito complicada, a SpaceX ainda depende da NASA, para algumas coisas, claro, e vai acabar dependendo, provavelmente, durante toda a sua vida, tá, então, é uma coisa, é, muito impressionante, e eu acredito que a SpaceX, ela vai delimitando, a, novos, a, novos padrões, para a indústria, porque hoje, se você for pensar aqui, a maioria das, tem, tem alguém que não pensa em reusabilidade de foguete, já é uma coisa um pouco complicada, né, todas as empresas hoje, estão mirando, algum tipo de projeto, com algum tipo de reusabilidade, seja do primeiro estágio, seja de coifa, seja de, ou, ou fazer um foguete, que seja tão barato, que, é, não tenha necessidade de fazer, a reusabilidade, mas mesmo assim, outras versões, desses, dessas empresas, desses foguetes da empresa, poderão ter alguma coisa reutilizada, então, mudou muito, o mercado mudou muito, nos últimos anos, e, a SpaceX, vem na vanguarda, quando eu falo, há muito tempo, já isso aqui, que a SpaceX, está de 5 a 10 anos, na frente, de qualquer outra empresa, ou agência espacial, é por esse tipo de coisa, tá, esse tipo de coisa, aqui, é uma complexidade muito alta, muitas empresas, não fariam isso nesse prazo, muitas não conseguiriam fazer, isso daqui, mesmo, se desse mais prazo, e muitas não teriam coragem, e, essa maestria, de fazer, é, todas essas operações, que são, operações muito complicadas, tá, são 4 vidas na primeira, 4 vidas na segunda, uma maior, maior espaçonave, já feita, e, mais uma missão operacional, da própria empresa, então, isso aqui, é, isso vai mostrando, porque que a SpaceX, está onde está, e, eu sempre falo, que, se o projeto do Starship, dá certo, pode ser que a SpaceX, fique de 10 a 20 anos, na frente, tá, e aí, 10 a 20 anos, é muito tempo, muito tempo, para desenvolvimento, 5 a 10 anos, já é tempo, para caramba, eu penso assim, se a SpaceX, parasse de desenvolver, hoje, em 5 ou 10 anos, ela continuaria, líder do mercado, sem dor de cabeça, só com o Falcon 9, e o Falcon Heavy, só isso, só com o que ela tem hoje, mas ela, decidiu, ir além, e vai usar, o Starship, para isso, e mudar, radicalmente, de novo, o mercado, assim como ela já fez, talvez, de uma forma até, mais agressiva, do que antes, vamos dizer assim, se a gente pudesse, pôr num gráfico aqui, essa evolução, da SpaceX, né, vamos botar aqui, nesse gráfico, até, o que ela fez até agora, foi meio assim, né, um pouquinho inclinado, aqui, até aqui é o Starship, né, aqui entra o Starship, e aqui é uma curva, de desenvolvimento, então, se a gente pudesse, quantificar isso daqui, a, essa iria, basicamente, como ela fazer isso aqui, agora, esse nível de avanço, que ela vai ter, nesse tempo, com o Starship, nos próximos anos, então, vale a pena acompanhar, por isso que a gente fala, tanto de SpaceX, nesse canal, não é só porque eu gosto, de uma empresa, que tem uma filosofia bacana, tem várias conquistas, e não dá para negar, essas conquistas, mas, é porque, o que eles fazem, dá certo, então, parabéns a SpaceX, por essa semana incrível, que alegrou todos nós, e você curtiu tudo, aqui, no Space Orbit, vai lá, no nosso canal de cortes, ou aqui no canal principal, para ver, esses momentos, que tem tudo lá, bonitinho para vocês, muito obrigado, aqui ao Franklin Santos, que mandou 5 reais, que falou, the truth is out there, muito bem, isso aí, valeu, o Edilus, mandou um super stick, aqui de 5 reais, com os hipopótamos, muito bem, muito obrigado, e o Júlio César, mandou a mensagem dos membros, aqui, falando, salve Pedrão, mandou um abraço, para todos de Minas Gerais, falou, G3, isso aí, o Gaules, fez a transmissão, da Fórmula 1, hoje, muito bem, parabéns, Wesley Aquino, salve para você, Jonatas Moreira, nosso membro, salve, Skyflock, salve para você, e vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal, e clique no sininho, se você quiser ajudar a gente, é muito fácil, mande um super chat, um Pix Orbit, ou torne-se membro, a partir de 2,99 ao mês, e tenha benefícios exclusivos, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, Dionísio, falou aqui, mensagem dos membros, olha só, muito bom, Pedro, quantos super heavy vão cair na água, antes de ser capturado pelo estágio zero, o Elon, o Dionísio, disse, que ele queria já no Booster 5, fazer uma captura, mas eu ainda acho que é muito cedo, Eduardo Neves, mandou 15 reais aqui para a gente, de Pix, muito obrigado, você está empatado com o Top Pix, do dia, junto com o Gabriel, isso aí, muito bom, foi lá, uma emocionante, Hamilton é soda, isso aí, salve para o Presley, muito bem, salve para o Fernando Carvalho, maravilha, bom, vamos lá, vamos começar a falar de outros assuntos, tem muita coisa para falar aqui hoje, lembrando que vocês sempre podem mandar os comentários, a ideia dessa live é que vocês participem também, e podem sempre mandar perguntas, eu ia mostrar mais imagens, acabei não mostrando, mas a gente mostra aqui, vamos lá, falar de Falcon 9, aqui é meio raro a gente falar do Falcon mesmo em lançamento, porque acontece com frequência, e o projeto não mudou muito, mas eu acho que vale a pena a gente comentar a respeito do que rolou no último dia, que foi sensacional, Dionísio Oliveira mandou mais 5 reais aqui, ele tinha mandado agora para o Falcon, Dionísio, ou não, acho que eu comi bola aqui, não, mas ele mandou agora, muito obrigado, valeu mesmo, pela contribuição, salve para o Douglas Soares que chegou agora, que importante, chegou, isso aí, vamos lá, vamos falar de Falcon 9, segura aí, tivemos nesse final de semana, posso falar seguramente que foi o lançamento mais bonito que eu já vi na minha vida, eu já vi muitos lançamentos, muitos, muitos da SpaceX, muitos dos ônibus espaciais e por aí vai, mas acho que esse lançamento foi muito diferente, teve no sábado pela manhã, o SpaceX ia lançar mais uma missão Starlink com Falcon 9, Starlink 4-1, já é a segunda fase ali das missões Starlink, eles já estão fazendo o adensamento da rede e tudo mais, o que aconteceu, esse lançamento ele foi adiado de um dia, de alguns dias, e aí foi colocado no sábado mesmo, deu tudo certo, a gente achou até que não ia acontecer, mas acabou acontecendo, e quando chegou na parte da manhã, o tempo não estava muito bonito, porque estava com essas nuvens aqui, essa neblina aqui, que na verdade a gente chama de neblina, é nuvem orográfica, que deu o nome certo, e aí, então não dava para ver nada, na transmissão da SpaceX, até dava para ver, quem estava na região ali, não dava para ver nada, mas, essa neblina estava muito baixa, mesmo, porque até as torres aqui do SLC 40, são esses para-raios aqui, eles já estavam para fora das nuvens, dessas nuvenzinhas aqui, e aí o que acontece é que, era um lançamento muito cedo, lá na Flórida, e ele fez imagens espetaculares, ele permitiu imagens espetaculares, essa é uma delas, essa aqui é uma imagem da SpaceX, no momento da decolagem do Falcon, que é a imagem que está na thumbnail, inclusive, desse resumo da semana, e ainda teve outras imagens, tão espetaculares, quanto essa passagem aqui, do Michael Silly, que ele pegou, do Falcon, passando em frente ao Sol, então a gente poderia ficar o dia inteiro, analisando essas imagens aqui, olhando e curtindo, porque realmente, foi um lançamento belíssimo, e ainda teve a parte boa, da missão ser totalmente, bem sucedida, o que é uma coisa incrível, e é com isso, a SpaceX sempre teve, uma boa qualidade de imagens, nas suas missões, fotógrafos muito bons, e eles sempre postam essas imagens, inclusive temos essa daqui, do momento próximo, quando eles passam, de velocidade supersônica, e a gente consegue, ver aqui, que é muito legal, essa é uma imagem parecida, com essa em um dos nossos quadros aqui, e você vê, que é bem interessante, temos mais, essa aqui que a gente já viu, essa imagem de longe, você já viu o Falcon mais alto, olha só que legal, essa aqui ainda mais longe, o Falcon subindo, com o Sol ali, e também essa aqui, o Falcon antes do lançamento, antes do lançamento, em meio às nuvens, olha só, que coisa maravilhosa, então, eu só queria fazer, esse momento, falar um pouco sobre isso, porque a gente, a gente acha legal, do ponto de vista tecnológico, mas às vezes, é tão bonito, que eu acho que vale a pena comentar, é um lançamento, que foi num horário, muito diferente, assim, casou uma série de coisas, para ter essas imagens, e a SpaceX, deu um show no lançamento, deu um show na semana, e deu um show, de imagens também, esperamos, que tenhamos mais lançamentos, assim, nos próximos anos, porque, nós amamos, nós somos fogueteiros, e amamos, isso, queremos ver ainda mais, foguetes, em meu espaço, muito bem, muito bem, eu vou dizer aqui, Pedro, onde achamos essas fotos, em alta resolução, para fazermos quadros, olha, essa aqui, fica no Flickr, da SpaceX, tá, isso aqui, está no Flickr, chama, se escreve assim, Flickr, tá, quem quiser pegar, e fazer, para si só, não tem problema, eu só não posso vender, isso aqui, porque dá problema, dá um segundo, vamos lá, vamos lá, atualização de Starship, não diferente das demais, está top demais, parabéns pela iniciativa, de divulgar conteúdos, com níveis altíssimos, de qualidade, e credibilidade, é só da demais, muito obrigado, Luciano Lopes, muito obrigado mesmo, valeu, lembrando, então, para quem não viu, tem atualização de Starship, hoje saiu, não é comum, sair no dia de hoje, tá, porque, tivemos ali, uns contratempos, com relação às gravações, mas saiu hoje, fala, o PS, topzera, falou, Flickr, ele existe, e é bem utilizado, tá, o Flickr, da NASA, é sempre atualizado, todos, tá, porque aqui, o Flickr, ele, não é uma rede social, para pessoas, não é que, assim, não é sendo elitir, de forma nenhuma, mas é mais, para quem curte fotografia mesmo, é mais específico, é mais nichado, para o pessoal da fotografia, então, essas imagens, tem uma resolução absurda, tá, é uma resolução, tipo, aqui, se você olhar a resolução das imagens, que tem para baixar, 3 mil por 2 mil, enorme, dá para você fazer, coisa muito fácil, estamos vendo aí, imagens do Porto Canaveral, na câmera do Rockets, 24 por 7, esses são os barcos da SpaceX, ainda hoje, deve chegar, o, o, booster do Falcon 9, da missão, a, Crew 3, tá bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui, a, dá um segundinho, enquanto a gente, acompanha, tudo que vai rolando, vocês vão mandando as suas perguntas, vão participando aqui, é, comigo, beleza, dá um segundinho aqui, pimba, e aqui, aí, e aí, tem outras imagens, tem um vídeo disso aqui, mas eu fiquei com um pouco de receio, de mostrar o vídeo, eita, o que aconteceu aqui, estão movendo a câmera ali, o que aconteceu, deu uma, deu uma pulada aqui, não sei porquê, então, tem um vídeo aqui, mas eu fiquei com um pouco de receio, de postar, e dar problema de direito autoral, mas tem um vídeo lá no meu Twitter, eu coloquei lá, Pedrão, como faz o Pix? aqui tem na, na descrição, desculpa, tem o QR Code aqui na parte de cima, e na descrição, tem também, para vocês, o e-mail, na chave de e-mail, tá bom? Parece imagem de outro planeta, é isso aí, é o Flickr do Toma Pesquet, é muito bom, isso aí, tem o NASA Johnson, que é bom, a NASA tem vários, 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 como será o reabastecimento do Starship na órbita? Olha, isso é uma coisa, gente, que existem várias formas, que podem acontecer, e a gente só vai ter, vai ter que aguardar, o SpaceX divulgar, tem muita coisa, que a gente só vai saber, sobre o projeto, do Starship, nos próximos meses, tá bom? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente não tem certeza, já imaginei, uma na parede da sala, com esse sol, e o Falcon 9, isso aí, Diego Costa falou, Pedro, parabéns, muito obrigado, Diego, não sei pelo que, mas obrigado, valeu, sempre que tem a sensação, que você só fala da SpaceX, isso é devido a SpaceX, estar em um ritmo bem acelerado, ou por as outras empresas, serem lentas, em seu desenvolvimento, a SpaceX, é uma empresa diferenciada, tá, eles tem um método, que hoje está sendo replicado, para algumas outras empresas, ainda não da mesma forma, mas isso vai acontecer, em algum momento, tá, porque as pessoas saem da SpaceX, vão para outras empresas, o nicho não é tão grande, assim, então essas pessoas, falar parabéns pelo meu aniversário, meu aniversário é dia 23, gente, hoje não, então essas pessoas vão circular pela indústria, e eventualmente vão levar, essa metodologia de trabalho, para outros lugares, que aceitarem, trabalhar dessa forma, tem lugares que não aceitam, eu acho que, eu falo mais do SpaceX, porque ela é a empresa mais ativa que tem, eu já critiquei a SpaceX, por algumas coisas, que fez, mas no geral ela acerta bem, e tem uma coisa também, eu estou aqui gente, para passar a mão na cabeça de SpaceX, do Elon, de forma nenhuma, então se a SpaceX fizer alguma bobeira, eu vou falar, fiz bobeira, fiz errado, como já fez, lançamento da SN11, fizeram emburrado, fizeram tudo errado, ali, teve risco, para as pessoas que estavam na região, foi complicado ali a coisa, então, é, só tomar, lembrar disso, que assim como eu já meti muito pau na Blue Origin, eu também, já falei bem dela, no ponto de vista do turismo espacial, por mais que o New Glenn não seja uma maravilha, a empresa está se consolidando no turismo espacial, fez dois lançamentos bem sucedidos, isso não é uma coisa que qualquer um faz, então, tem os seus pontos bons e ruins, eu critico mais a Blue Origin pelo New Glenn, e pela forma agressiva que ela quis entrar, no mercado, do que, em si, pela qualidade do que ela faz, tá bom, o Pix chegou aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, olha, aqui não chegou não, do Christian, Christian não, aqui não chegou não, Christian, deixa eu ver aqui, Mônica Kerber, muito, muito obrigado, e me ajuda a passar, por mais uma crise de fibromialgia, opa, vamos lá, estamos aí, para, pelo menos te distrair, fazer dar uma risada, Mônica, estamos juntos aí, nesse momento ruim, sei, já tive, tem uma pessoa que eu conheço, que tem fibromialgia, as crises são bem complicadas, Maurício de Oliveira Sardinha Fernandes, salve para você, Pedro, o que ia comprar uma maquete do Falcon 9, igual a que você costuma mostrar nas lives, tem dica onde, olha, tem umas coisas no AliExpress, tá, mas eu nunca comprei, um dia pode ser que eu compre, para ver como é, tá bom, o que eu pretendo fazer no futuro, no futuro, não é agora, é modelar algumas dessas coisas, e vender em uma lojinha do canal, aí vai ser uma coisa, ó, eu vou falar, deixar bem claro, vai ser um produto caro, tá, porque eu vou fazer um negócio, uma qualidade, que você vai pegar na mão, e vai falar, meu Deus do céu, isso aqui, entendeu, nesse ponto, vai ser um negócio, bom de verdade, tá bom, essa é uma ideia que eu tenho para o futuro, não sei se vai acontecer, mas, é uma coisa que, que eu quero muito fazer, entregar um produto de qualidade mesmo, pode ser que tenha um produtinhos menores, mas também com qualidade, mais barato, inclusive, tá, é, mas, é, fazer uma coisa legal para vocês, salve para o Renan Baroni, muito bom, Mônica Kerber falou que me fez, fez sorrir, muito bem, isso aí, essa é a ideia, essa é a ideia, vamos lá, estão construindo esse archip lunar? Ainda não, tá, Maurício falou, põe na lojinha que eu compro, isso aí, esperar um ano de Artemis por culpa do Bezos, é, complica, Tito Augusto, salve para você nosso membro, e o site da lojinha, como que tá? Ainda não tá, eu tô, eu tô desenvolvendo algumas estampas para a camiseta, tá difícil, tá, não é porque eu não tenho ideias, não, eu tenho ideias, já passei algumas ideias, tá difícil os artistas mesmo, fazerem, eu já contratei um, inclusive, ele não me entregou nada, quero fazer uma prateleira no meu quarto, e colocar foguetes em miniatura, vou comprar de você, Pedro, Nelson, quando estiver pronto, a gente vai fazer, vocês vão ser os primeiros a saber, Nicolinha, salve para você, nossa descobridora de asteroides, muito bem, salve para você Nicolinha, que é a astrônoma mais jovem do mundo, muito bom, é, deixa eu ver, acabei de ver o vídeo da atualização do Starship, ainda me dá apreensão quanto às proteções térmicas, caiu um pouco, para alguns segundos de teste, mas até que chegar na órbita vai ser tensa, vamos ver, quer uma impressão 3D do Starship, essa é treta, eu tenho, eu estou fazendo uma, Pedro, não sei se é que nas próximas semanas já começam os testes do Super Heavy, pode ser que sim, tá, pode ser que sim, vamos pegar o nosso próximo assunto aqui, falar de Starship, de teste estático, tá bom, vamos falar de teste estático, que eu sei que vocês gostam de falar de teste estático, eu também gosto de falar, então vamos lá, a SpaceX realizou mais um teste estático, estático esta semana, e esse teste foi consideravelmente diferente de tudo que foi feito até então em Starbase, por quê? Bom, estamos nesse momento na parte de validação do Starship 20, esse Starship, lembrando que será o primeiro a ir à órbita terrestre, certo? É o maior foguete de todos os tempos, ele deve vir em cima de um Super Heavy, que é um parecido com esse aqui, mas esse aqui é o B3, não é o B4, que está para outro lado, então, eles fizeram primeiramente um teste de pré-queimador, tem uma atualização do Starship que eu explico, o que é um teste de pré-queimador, o que é um pré-queimador exatamente, mas é basicamente uma mini câmara de combustão, que faz gerar a turbina do motor, para ele poder funcionar, eles fazem isso sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, porque é uma forma de você entender, se não tem nenhum problema na turbina, e você consegue fazer o teste na boa. Então, eles fizeram esse primeiro teste, reciclaram, fizeram uma nova reciclagem da sequência de testes, e fizeram um teste estático. A diferença desse teste estático foi, que em vez de usar três motores para o vácuo, ou três motores para o Raptor comum, o nível do mar, eles fizeram um teste com todos os motores, está certo? O que é uma coisa bastante impressionante, então foram ao total seis Raptors, que foram ligados ao mesmo tempo. O Elon já confirmou essa informação, falou que o teste estático foi bem sucedido, e agora podemos ver os próximos passos. Antes disso, as proteções térmicas caíram algumas, mas muito, muito pouco, e isso nada que seja prejudicial ao lançamento, principalmente ao retorno, tá bom? Com o tempo a SpaceX vai consertando essas coisas, vai melhorando a forma de fixação, e vocês têm que entender que tem muita placa, e muita placa mesmo, tem mais, pelo menos umas 4 a 5 mil placas, no mínimo, tá? No Starship, então, futuramente eles devem resolver isso, como já resolveu, já melhorou um pouco em relação ao que era no passado. Então, os próximos passos, o que a SpaceX pode fazer? Eles podem fazer mais testes estáticos, não sei quantos, não dá para precisar nesse momento quantos mais eles podem fazer, pode ser que façam mais um, pode ser que façam mais dois, e aí sim, eles vão validar o Starship. Aí, o que vai acontecer depois? Eles vão entrar na parte de testes do Booster 4, o Booster 4 depende do pé de orbital estar finalizado, porque ele não consegue aguentar, só o pé de orbital consegue aguentar um Super Heavy cheio, abastecido, e também, para fazer teste estático com 29 motores no pé de suborbital B, o pé de suborbital B vai derreter, não vai aguentar. Sem contar que a chance de alguma coisa bater no chão e voltar no motor é gigantesca. Então, eles precisam de um local adequado para fazer isso, e é o pé de orbital, não tem jeito. Está muito longe o pé de orbital de ficar pronto? Até que não. Ele está indo consideravelmente bem, os combustíveis, os tanques de propelentes já estão muito bem adiantados, o braço de captura já foi instalado, já estão instalando as polias, instalando o cabeamento que levanta e abaixa ele, e por aí vai. Assim que eles conseguirem colocar o B4 ali para testar, eles devem fazer um teste criogênico ali, se encher o Super Heavy inteiro e ver se ele não vai explodir. Isso é o esperado. E depois, mais para frente, colocar um Starship em cima, fazer algum tipo de teste estático do Super Heavy com o Starship em cima. Isso está na documentação da FAA, que a SpaceX mandou na avaliação ambiental. Então, isso não estou tirando da minha cabeça. Está em um documento, que a SpaceX pretende fazer testes estáticos com os veículos separadamente e também com o Starship integrado no Super Heavy. Não do Starship, só do Super Heavy vai fazer o teste estático. Não faz sentido fazer um teste estático com o Starship em cima. O teste estático do Starship aqui ia ser um cabum. Certo? Então, até o final do ano vai ter muitas coisas acontecendo bacanas ainda em Starbase. O voo orbital vai acabar ficando cada vez mais para 2022 mesmo, que o Elon falou que ainda nesse mês de novembro seria possível validar o Starship e o Super Heavy para o voo orbital. Mas depende de parte regulatória. Então, eu quero saber o que vocês acham também, passam parte da discussão, que é bem bacana falar sobre Starship. Muito bem! Vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser ajudar a gente, mande um superchat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Continuamos aqui, que tem mais coisa para falar. Agora, coisa triste, infelizmente. Vamos lá! Vamos ver aqui. O Adriano falou aqui, você viu que talvez tenha sido um teste abortado? Nossa, o Spotify comentou na live deles. Alguém viu no horário 11h41, pode ter tido uma... Tem cara de teste de pré-queimador. A maioria do pessoal achou que era no teste de pré-queimador mesmo. Eu também achei. Pelo tipo de queima, parece que foi isso. O teste do pré-queimador é uma queima meio zoada mesmo. É esperado, porque depois aquilo é tudo reinjetado dentro da câmara de combustão e queima lá de novo. Quantas queimas no primeiro estágio do Falcon faz a separação? Seria uma para retornar e uma para entrar e outra para pousar? Não. Eles fazem uma rotação no booster, que aí não é feito com o motor. Tem um caso que é feito com o motor. Às vezes eles fazem o que eles chamam de boost back burn, que é justamente para rodar e voltar para o ponto de lançamento, mas isso é geralmente em alguns tipos de lançamento ou quando eles vão pousar em solo. Aí eles fazem uma queima de reentrada, onde eles estão já ali na atmosfera e começa a ter muito problema de plasma, então eles reduzem a velocidade, e depois no pouso. Então são entre duas a três, dependendo da missão. Ele falou isso, não me refiro ao fogo que teve, isso aconteceu depois do teste de pré-queimadores. Bom, então não sei, não notei isso. Peraí que o queimador famoso está pegando fogo. Pedro vai falar do homem que morreu na vida. Sim, falei sim. Vou falar sim. Tito Augusto, Pedro, se o ângulo das aletas do Super Heavy for modificado por causa dos braços da torre que irão acompanhá-lo, como não serão as aletas que irão apoiar os braços na torre? Você está falando dos Starship, as aletas? Porque as aletas do Super Heavy, elas não são elas, as Gritfins não são elas que vão apoiar. Tem um ponto de ancoragem no cantinho do Super Heavy, lá na parte superior, que é o ponto que vai fazer, é um apoio bem pequenininho, bem pequenininho, na verdade é para baixo aqui, desculpa. E ele vai apoiar aqui o braço de captura, então vai ter que ver, é um negócio muito doido disso aí. Fiquei sabendo, viajou na Blue Origin, depois morreu em acidente de avião. Sim, Pedro, o que vai acontecer com o Starship Lunar após a missão? Não, é uma boa pergunta, ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer, talvez tenha algum plano lá, mas a gente só não está público ainda. Isso, mas é uma boa pergunta, porque vão ser dois Starships Lunares de teste, desculpa, um Starship Lunar de teste e um Starship Operacional. E o que eles vão fazer com esse primeiro, eu não sei, o que eles vão fazer com o segundo é uma pergunta melhor ainda, não sei se eles vão trazer ele de volta para a Terra, deixar ele queimar na atmosfera, só para não ficar largado lá, e por aí vai. Pedrão, esse Booster Tunes não vai sair nunca, ou tem mais teste para fazer? Eu acho que não tem mais teste para fazer, eu não sei, porque eles não tiraram ainda, tá bom? Tem como trazer para pôr no museu? O problema é como? O Starship Lunar, ele não vai ser feito para retornar para a Terra, tá? Ele, ele não tem essa, não vai ter escudo de calor, tá bom? Realmente teve uma hora que saiu um vapor dos motores, igual no dia que abortaram. Bom, não pareceu que abortaram, porque geralmente quando eles abortam, eles despressurizam, e não despressurizou, entendeu? Vamos lá, vamos falar do próximo assunto? Pera só um segundo, aí, vamos falar, vamos falar da Blue Origin antes de falar de coisa ruim, vamos falar de, não que a Blue Origin seja uma coisa ruim, pelo amor de Deus, mas vamos lá, falar da Blue Origin, depois a gente fala uma outra notícia relacionada à Blue Origin. Vamos ver aqui. A Blue Origin divulgou oficialmente imagens do seu foguete New Glenn, certo? O New Glenn, ele vem para ser o primeiro foguete orbital da empresa, depois de mais de 20 anos de existência, e eles ainda não atingiram a órbita terrestre, apesar de já terem chegado ao espaço. Isso aqui é um protótipo não funcional, tanto que a própria Blue Origin informou que ele pode ser separado em três seções, mais ou menos por aqui, assim, dessa forma, então, isso faz com que eles possam testar uma série de pontos na movimentação, onde fica o centro de gravidade, e analisar outras partes. Ele passeou ali pelo Kennedy Space Center nos últimos dias, dá para ver que ele é um foguete muito grande, sim, o New Glenn é um projeto interessante, sim, não dá para negar, o problema é a Blue Origin não fazer os motores e continuar empurrando ele com a barriga com relação a algumas coisas, não tudo, tá? Então, a Blue Origin tem um pad ali na região, que eles devem levar esse New Glenn para lá, mas não vai acontecer nenhum tipo de teste de pressurização, nenhum teste de, talvez algum teste de encaixe, alguma coisa do gênero, mas sem fazer nenhum teste de pressurização. Ou seja, isso é o mock-up do mock-up do mock-up, tá? Ainda não é um foguete pré-funcional, o que é muito ruim, se você parar para pensar, por um lado é bom, porque eles estão dando andamento no segmento, ao projeto, do outro lado é ruim, porque você não vê que o projeto está próximo de ser lançado. No ritmo atual, eu acredito que o New Glenn só venha a voar em 2023 ou 2024. Isso é uma coisa ruim, porque a Blue Origin é uma empresa que promete muitas coisas, se ela conseguir colocar os motores dela em funcionamento, o BE4, que são motores bons a princípio, vai ser uma grande conquista, ou seja, entregar esses motores para o LA, colocar no Vulcan Centaur, e consequentemente esse lançamento ocorrer com sucesso, principalmente o primeiro. Ou se falhar, pelo menos não ser culpa dos motores. Eu acho que isso vai ser um turning point, um ponto de inflexão na história da Blue Origin, porque eles vão colocar alguma coisa em órbita, pelo menos ao motor, é uma coisa que vai ajudar a empresa a ganhar muita credibilidade, com uma série de contratantes, e colocar mais fé no New Glenn. O problema do New Glenn é que até hoje, ninguém nunca comprou o New Glenn, eles não tem clientes para o New Glenn, pode ter algum cliente potencial, mas não tem contratos fechados, e tem outras empresas que tem menos capacidade, conseguiram menos coisas, mas tem um portfólio já de clientes um pouco mais interessante. Então vamos torcer para que venha esse foguete sim, por mais que a gente tenha uma série de críticas, e tem que ter essas críticas mesmo, mas a ideia é que tenha um competidor ali à altura, ou muito próximo do Starship em um futuro. E para isso não vai competir, mas pelo menos na capacidade de carga sim, o que já ajuda bastante. Então, boa sorte aí ao Bezos e à Blue Origin, espero que dê tudo certo. Muito bem, Douglas Azevedo virou membro Electron aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo à família dos fogueteiros, ao clube dos fogueteiros. Vamos ver aqui, o próximo cliente do New Glenn vai ser a Trinca. Então, essas coisas eles vão ter que resolver, vai ter que resolver, não vai ter jeito. Vamos ver aqui, o problema é que pode bordar B.O., olha só, então seria mais fácil deixar acoplado na estação espacial depois da missão lunar. Não tem como o Starship ficar muito tempo acoplado lá também, tá? Lindão esse... É, então, o New Glenn eu não acho ele feio, cara, eu acho ele legal. Então, torcer. Olha só, dá para ver claramente que o negócio é um mock-up, né? Assim, quando você olha de perto, que essa imagem a gente não tinha tão boa antes, você vê, putz, é um mock-upzão mesmo, né? Deixa eu ver aqui, Danilo J.S. Machado, salve para você. Muito bem, muito bem. Se o B-4 chegar em órbita no Vulcan, podemos dizer que a Blue Origin chegou em órbita? Sim, de forma indireta, mas chegou. Principalmente porque o motor é a parte mais importante do foguete. Sem ser a carga, óbvio, né? Mas ele é o que vai fazer todo o esforço. Eu acho que o B-4, se ele fizer o que ele se propõe, ele é um ótimo motor. Ele é um ótimo motor, inclusive, pode ser que outras empresas no futuro se interessem em comprar essa solução pronta já da Blue Origin e lançar seus foguetes usando um, dois, três, B-4, o que seja. E produzir motor é um negócio muito caro. Aerojet Rocketdyne, que é uma concorrente, foi uma concorrente da Blue Origin nessa parte de fornecimento de motores, os motores delas são muito mais caros do que o que foi acordado com a Blue Origin. Desculpa, com a OLA. Então, eles têm uma vantagem competitiva, pelo menos no papel, e eu torço para que... A gente precisa de empresas que consigam fornecer motores em um valor decente e para popularizar um pouco esse mercado. Popularizar, entenda-se, do ponto de vista de como é hoje, não é barato no sentido, mas é no sentido de como é hoje. Hoje é extremamente caro desenvolver motores e as empresas, o que ela tem que fazer? Ela tem que desenvolver o foguete praticamente inteiro para conseguir ganhar agilidade e tudo mais. Então, se ela tem uma concorrente ali para a Aerojet Rocketdyne e não pode comprar mais dos russos, a Blue Origin pode sim entrar ali num nicho que é muito interessante. Pode ser que ela seja uma fornecedora boa de motor no futuro. O problema é que ainda não entregou os motores, tá certo? Vamos ver aqui o que aconteceu com o carro da Tesla no espaço. Está lá ainda o Vinícius Barros da exclamação Starman, aí que você vai ver o site. Tem um site que mostra onde ele está, tá? Duzan falou aqui, Pedro, será que a Blue Origin fará a cápsula para o New Glenn? Seria bem maior do que a Crew Dragon, né? Não vai fazer, não vai fazer. Não tem pretensão de ser um foguete tripulado ainda, tá? Pode ser que no futuro, mas por enquanto não. Perguntaram aqui o que é o projeto Jarvis. É um projeto de segundo estágio reutilizável da Blue Origin, muito parecido com o Starship, tá? O Thiago falou aqui que o B4 é mais potente que o Raptor. É, mas é porque o motor, o B4 é um motor maior também, tá bom? Vamos ver aqui. Vai que eles fazem a promoção, pague um quilo de carga e leve dois. Boa. O atraso no New Glenn significa um atraso de pelo menos 5 a 10 anos nos demais projetos da Blue Origin. Uns 5 anos sim, 10 é muito, mas uns 5 anos sim, tá? A coisa vai sendo empurrada para frente, porque toda vez que você fala que vai atrasar um ano, o próximo projeto atrasa dois, entendeu? Ou mais até, e aí complica bastante. Vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser ajudar a gente, já sabe, mande um superchat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá. Fernando Franco, de Três Pontas, Minas Gerais. Salve para você. Vamos lá, vamos falar agora da notícia ruim, né? Essa é uma notícia triste, na verdade, bem triste, por sinal. Vamos lá. Tivemos uma perda importante nos últimos dias relacionada a um tripulante da Blue Origin. Não foi culpa da Blue Origin de forma alguma. Ele voou na missão que foi o William Shatner, certo? Ele voou nessa missão. É a última missão tripulada que teve no nosso querido New Shepard, certo? Então, ele era cofundador da Medidata e da The South 3DS, também entre outras empresas. Ele voou, não, voou da Blue Origin, tudo certo? Ele foi ao espaço e ele faleceu nos últimos dias devido a uma queda de aeronave. O Glenn DeVries, só para deixar bem claro, é este cara aqui, tá bom? É o Glenn DeVries. Então, ele faleceu. Ele e uma outra pessoa faleceram numa queda de avião em New Jersey, nos Estados Unidos. Deixou família. É uma pena. Então, é engraçado que o cara foi para o espaço, que é uma coisa extremamente perigosa, de qualquer forma, e acabou falecendo num acidente de avião. Lembrando que aviação geral é sempre mais perigosa do que aviação comercial, que a gente está acostumado em linha aérea e tudo mais. Então, acho que vale a pena a gente pensar, às vezes, como difícil é, como finita é a vida numa série de coisas. E, pelo menos, ele teve a oportunidade de ver a terra de fora um pouquinho e tudo mais. Então, a Blue Origin soltou uma nota. Outras personalidades ali na parte do espaço soltaram uma nota também de pesar, dando força para a família. Porque, afinal, não é uma coisa bacana. E falavam, pelo que falavam, que o Glenn DeVries era um cara bem legal. Ele é um cara simplão e tudo mais, e que ele fez muita coisa bacana. Ele CEO, criou a sua empresa e tudo mais. Agregou muito valor. É uma pena a Blue Origin, ficou muito chateado. Acho que foi um baque para muita gente. Porque, putz, o cara é super bem de saúde, sabe? Aquelas coisas que a gente não controla na vida. Infelizmente, não foi num acidente espacial, mas foi num acidente aeronáutico. E ali, então, deixa o seu F nos comentários desse corte. E também aí na live, em homenagem ao Glenn DeVries, que foi um astronauta e agora está entre as estrelas. Robson Vindurini mandou aqui, Starship Lunar vai ancorar na Gateway para mais 2x... Não sabemos. É assim, ela vai ancorar na Gateway. Agora, quantas vezes ela vai ancorar? Não temos certeza. Pode ser que ela ancore uma vez, quando chegar, quando voltar e ancore de novo e depois não mais. Tá bom? A gente vai ter que ficar de olho. Temos aqui os Pix. Cristiano de Oliveira chegou um centavo de Pix. Ultra Mucerana, muito obrigado. Flávio dos Santos Amorim mandou 20 reais aqui. Muito bem. E é o nosso top contribuinte do dia. Muito obrigado mesmo. Valeu pelos vintão. E o Douglas de Azevedo mandou 3,21. Mais conhecido como 3,21. Valeu, meu querido. Muito bom. Salve para o Salomão. Lohan que está acompanhando durante a janta em Recife. Olha só. 6,50. Tá jantando, rapaz. Tá cedo, hein? Tá cedo, hein? Vamos lá. Vamos para o nosso último assunto de hoje, que é um assunto muito importante. Salve para o Davi Ágara. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá certo? Vamos embora. Então vamos comentar esse assunto aqui da polêmica. Alan Nogueira falou, Pedro, os foguetes nucleares são a próxima evolução das viagens espaciais. O SpaceX pode usar esse tipo de foguete? Não sabemos. Eu acho que seja o futuro se eles conseguirem estabilizar a tecnologia. Hoje eu acredito que consigam. Existem os projetos do governo americano, atuais, para reativar essas coisas. E para o segundo estágio, para o estágio orbital, ele é excepcional, o motor nuclear. Apesar dos seus riscos. Deixa eu ver aqui. Jesus Roseno, salve para você. Vamos ver aqui. O IOLA pode suspender a compra do BE4 e pedir os motores da SpaceX ou eu teria que começar um booster do zero? Teria que começar basicamente do zero e teria uma complicação muito grande, tá? Para fazer isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dá a presença de artigo lunar como base lunar provisória até construir uma permanente? Não sabemos. Ainda não temos essa informação, tá? Ainda não temos. Como eu falei, os detalhes desse Starship lunar a gente vai saber nos próximos meses apenas. Vamos ver aqui. Vamos... Vambora. Bom, tivemos uma notícia. Não foi muito surpreendente nessa semana com relação aos primeiros voos das missões Artemis. Então, já tivemos o adiamento da Artemis 1. Artemis 1 foi para 2022, no começo do ano ainda, mas 2022. A Artemis 2, que é a primeira missão tripulada das missões Artemis, que vai dar uma volta na Lua, já foi adiada para 2024, certo? E, consequentemente, a Artemis 3 também rodou. A Artemis 3, que é a missão que vai efetivamente pousar na Lua, vai levar os astronautas que vão pousar na Lua, vai para 2025. Quais são as implicações disso? Por que isso aconteceu? É o seguinte, tivemos alguns fatores que contribuíram para isso. Problemas no HLS, o HLS que é o sistema de pouso lunar, que é a história que o Starship foi contratado. O Jeff Bezos não curtiu a ideia, entrou na justiça, entrou com recurso e tudo mais, atrapalhou. Isso tudo empurrou o cronograma para frente e dificultou a vida da NASA para caramba. Outra coisa que está complicada, trajes lunares. Os trajes não estão prontos. E o GAO, que é um órgão de fiscalização da NASA, do governo americano como um todo, já falou que não vai sair antes de 2025. Isso aqui pode piorar ainda. Tem umas outras questões de custos um pouco, mas não muito. A Orion já subiu de custo de novo. Ela passou para a expectativa de 9,7 bilhões de dólares até a missão Artemis 3. Ou seja, a Orion, que continua sendo um projeto... Não é um projeto ruim, não posso falar que é um projeto ruim, mas é um projeto defasado. É diferente de ser ruim. Então, ela vai gastar ainda mais do que ela já gasta hoje. Como eles alegaram que os custos estavam, vamos dizer assim, mal dimensionados. Isso aqui é um problema de contratos Cost Plus. O que é o projeto Cost Plus? É um contrato Post Plus. Desculpa. Cost Plus. Eles fazem uma série de demandas e o preço do projeto pode ser corrigido ao longo do tempo, de acordo com as demandas que forem aparecendo, as coisas que forem aparecendo. Isso aí custou uma fortuna. Custou uma fortuna, porque é óbvio que o contratante vai sempre empurrar para a frente e não tem pressão nenhuma para ele terminar. Inclusive, os contratantes que fazem o SLS já levaram tantas... Tem umas pilantragens complicadas nisso aqui. Na construção do SLS teve bônus... Isso está em documento do governo americano, do GEO também. Que eles descobriram que os contratantes estavam recebendo bônus por bom desempenho no contrato do SLS, sendo que o SLS está extremamente atrasado. E esses bônus, eles são bônus na casa dos 200, 300 milhões de dólares. Então, a coisa é muito complicada. Ah, então, junto a isso, a NASA fez umas críticas, vamos dizer assim, não contundentes, mas indiretas à SpaceX, porque eles estão afirmando categoricamente que é o SLS que vai retornar o ser humano para a Lua e não o Starship. Tá bom? Por que isso? Isso aqui é um jogo político, tá bom? O administrador da NASA hoje, o senador, administrador Bill Nelson, que ele quer que seja chamado assim, ele não tem o maior dos afagos com os programas espaciais privados, as empresas privadas. Ele é um burocrata, acabou voando o espaço numa época que eles precisavam chamar atenção para isso. Ele é um cara, na minha opinião, que está muito fora do andamento das coisas que acontecem. O Jim Bridenstein, que é o seu antecessor, era muito melhor que ele, mas muito melhor mesmo. Na minha opinião, um dos melhores administradores que a NASA já teve. E ele tem um outro cara que ele colocou ali um testa de ferro chamado Jim Free. E esse Jim Free, ele é bem contra ali os programas espaciais e moveram a Kathy Landers, que era uma das diretoras da parte de desenvolvimento. Colocaram ela para a fase operacional e botaram o Jim Free no lugar dela. Eles falaram que foi só um remanejamento, mas não. A Kathy Landers tem muito mais trânsito com as empresas do que a administração atual gostaria. Não significa que é coisa rara, mas no sentido que essa história toda com essas empresas tradicionais dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, reelege muita gente, porque leva dinheiro para os estados americanos. Então, consequentemente, o Congresso vai sempre fazer um lobby agressivo para esse tipo de projeto sem perna em cabeça, como o SLS e a Orion continuarem ali acontecendo. Não importa se o Starship custar um real para o lançamento. Vai ter alguém que vai falar que precisa fazer aquilo. Então, esses adiamentos que aconteceram são benéficos para os contratantes do SLS e da Orion. Para a SpaceX, a SpaceX não tem culpa nenhuma disso, do atraso. Ela fez a parte dela, a NASA escolheu. A Blue Origin também estava no direito dela de recorrer e entrar na justiça. Mas eu acho que seria bom se eles conseguissem fazer as coisas acontecerem. E tem que ver qual é o interesse real da administração atual da NASA em fazer essas missões Artemis acontecerem para valer. Porque se os Estados Unidos pisarem na bola, quem vai pisar na Lua para fazer esse jogo de palavras vai ser a China. E a China, eu já expliquei isso algumas vezes, que a dificuldade da China de dobrar o orçamento espacial não é a mesma dificuldade que os Estados Unidos têm para aumentar 10% o orçamento. Eles chegam lá, discutem com o partido, discutem com duas, três pessoas ali. Eles pegam quem precisar pegar para fazer o projeto, para trabalhar aqui, assim, assim, assado. Eles são um povo extremamente unidos em projetos nacionais. Dinheiro ali não é um problema para isso. E eles desenvolvem tecnologia a rodo. Então, os Estados Unidos, na minha opinião, estão jogando a Lua no colo da China e da Rússia, consequentemente, por questões burocráticas que não enxergam a melhor visão para o país a longo prazo. Então, essa aqui é a minha opinião. É uma opinião, sei que é um pouco forte em algumas coisas, em alguns pontos. Mas eu acho que os Estados Unidos estão perdendo a essência do que é os lançamentos espaciais do ponto de vista governamental. Hoje o governo tem que ser um regente e não um violinista. E eu acredito que as coisas estavam indo bem e hoje elas estão um pouco estranhas, ainda mais que vai demorar para ter efeitos reais, mas só de parar, dar uma estancada no que estava acontecendo, pode atrapalhar muito os planos dos Estados Unidos como um todo e beneficiar os seus adversários geopolíticos, certo? Muito bem, é isso aí. Eu estava assistindo em 2x, agora parece que o Pedro está em câmera lenta. Isso aí é horrível, né? É horrível. Fomos à Lua há mais ou menos 50 anos e ainda temos dificuldade com trajes lunares. Sim, porque eles não desenvolveram mais trajes lunares e aí... Esses trajes lunares já custaram mais de um bilhão de dólares já, tá? E não saiu do papel. E os caras estão pé da vida com isso aqui. Quem faz o controle das coisas ali no governo americano como um todo. Então é isso aí. Gente, queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, lembrando que os cortes desses assuntos vão sair daqui a pouquinho, lá no nosso querido e amado canal de cortes. Então, se você quiser, só para acabar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece aqui no Space Orbit. Você querendo mandar o seu último superchat, manda aí. Quero ver se tem algum último pix aqui, também pode mandar o último pix. E a qualquer momento vocês podem se tornar membros. A partir de R$2,99 é um mês, baratinho, menos de uma latinha de refrigerante. E você ajuda a gente aqui no desenvolvimento espacial. Miquias mandou aqui R$0,42 de pix. Mugirana, muito obrigado. Então, um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau. E para quem está perguntando, o Hamilton deu um show e mereceu ganhar. Tá certo? Muito bom.